O Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovou hoje o projeto de construção do Contorno Sul, via que vai ligar Caraguatatuba a São Sebastião. O principal objetivo é criar uma alternativa SP55 e melhorar as condições de tráfego no local. O Contorno Sul terá cerca de 30 quilômetros e vai ligar a Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, até a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Na altura do Porto de São Sebastião. A obra deve custar cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais aos cofres públicos. O início dos trabalhos está previsto para março de 2013. A previsão é que seja entregue em 36 meses. Servidores do INSS paralisaram as atividades hoje. Os serviços de consultas e perícias foram prejudicados. Eles pedem reajuste salarial e plano de carreira. Em Taubaté, as agências amanheceram assim, com cartazes e faixas. Os servidores querem aumento salarial de 22% com curso público para a contratação de mais funcionários, entre outras reivindicações. É que o governo abra negociações efetivas com os trabalhadores do INSS e com os demais trabalhadores do Serviço Público Federal e exigindo a questão da contratação de funcionários por concurso público, porque nós voltamos a ter um quadro muito defasado de servidores, o que significa um precário atendimento para a população, porque não tem gente para atender. Significa que a população que procura o INSS vai ficar horas esperando, vai aguardar meses pela resolução dos seus processos, porque não tem funcionários. E aí o governo tenta resolver isso sobrecarregando os trabalhadores que estão na ativa. E aí ele não reajusta salário. Segundo o sindicato, o atendimento ao público foi parcialmente interrompido nesta quarta-feira. Já nas outras unidades da região, como Caçapava, São José dos Campos e Guaratinguetá, o serviço foi totalmente suspenso. A paralisação é por 24 horas. Significa que amanhã nós estamos todos aqui trabalhando novamente. No entanto, se o governo não resolver, óbvio que nos próximos dias nós vamos estar tomando decisões que podem inclusive significar a preparação de uma greve por tempo indeterminado. Segundo o sindicato, os serviços de todos os postos do INSS da região voltam a funcionar normalmente amanhã. Eles aguardam ainda para esta semana um posicionamento do governo quanto às reivindicações. Caso não haja negociação, os trabalhadores discutirão os próximos rumos do movimento e afirmam que, se necessário, podem entrar em greve por tempo indeterminado. Veja agora o que diz a previsão do tempo para quinta-feira. O ar seco ganha força em toda a região metropolitana nesta quinta-feira. Com a presença do sol e os ventos que sopram do quadrante norte, as temperaturas sobem rapidamente e deixam a tarde seca e quente. Mínimas de 9 graus em Campos do Jordão, 12 em Cunha, 16 em Taubaté. As máximas chegam a 22 graus em Ubatuba, 23 em Cunha e 27 graus em São José dos Campos. Bom, já a greve da Santa Casa de Jacarei completa duas semanas sem perspectiva de chegar ao fim. Os funcionários reivindicam melhores condições de trabalho e um reajuste salarial de 15%. Representantes do Sindicato dos Empregados em Saúde se reuniram ontem com o Comitê Gestor do Hospital. E uma nova reunião foi marcada para sexta-feira, onde deve ser discutida a pauta de reivindicações. Com o impasse, além de trabalhadores, pacientes também sofrem com o problema. O número de atendimentos reduziu nos últimos dias em 30%. Atualmente, o hospital tem 470 funcionários. Segundo a Prefeitura, 15 milhões de reais são destinados todos os anos para a compra de material e manutenção do prédio. O pagamento do dissídio já estaria sendo julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho e prevê aumento salarial de 6,45%. 7 de outubro é data das eleições municipais em todo o país. E nessas eleições, o voto será para eleger o prefeito e os vereadores de cada município. Hoje, nós fomos às ruas para saber se a população está consciente sobre a importância desse voto. Estamos a menos de dois meses das eleições municipais. Mas será que a população sabe qual o dia de votar? Em outubro, dia o quê? 2 de outubro? Eu sei que em setembro, né? Que dia? Dia 8, 18, alguma coisa assim? Poxa vida! Outubro! Outubro! Há nenhum mês eu acertei! Poxa vida! E lembrar, então, em quem votou nas últimas eleições parece ser tarefa das mais difíceis. A senhora lembra qual vereador a senhora votou na última eleição? Não! Muita gente ainda não sabe ao certo para o que são as eleições 2012. Está chegando a eleição, né? O senhor já tem o candidato a deputado que o senhor vai votar? Ainda não. Ainda não. Nem pensei nisso ainda. E para senador? Também não. Nem para prefeito, nem nada. Até agora eu não pensei nisso ainda. O senhor falava para o senhor que a eleição agora é só para vereador, não tem deputado nem senador. O senhor está certo. É eu que estou respondendo o que você está perguntando. Agora quem ganhou a Libertadores? O Corinthians. O brasileiro é mesmo desatento com a política. Você já tem o seu candidato a senador? Ainda não. Para deputado? Nem para deputado. Na verdade, não tem candidato nenhum ainda. Só para o vereador. Se eu te falar que senador e deputado não vai ser votado agora. Ah, é? Foi pegadinha, né? Mas esse especialista não se surpreende. Para ele, o problema da população com a política é cultural. O processo eleitoral brasileiro tem uma deficiência muito grande. E isso alimenta, no aspecto popular, aquela ideia de que a política é algo sujo. Algo que precisa ser preenchido somente por pessoas de índole duvidosa. E é claro que isso é um tiro no pé, como a gente fala. Até porque tudo que acontece na nossa vida tem como origem a política. Então, mais do que brincar de política, mais do que ter um sentimento apaixonado pela política, é preciso racionalizar. A partir do próximo dia 21, começa o horário eleitoral gratuito. Os programas terão duração de 30 minutos à tarde e também à noite. Fora as inserções diárias de 30 segundos durante toda a programação, das 8 horas da manhã até a meia-noite. Mas nem essa superexposição na mídia dos candidatos deve atrair a atenção dos eleitores. De acordo com um especialista, os debates são a melhor maneira de despertar o interesse no eleitor. Mais do que um horário eleitoral gratuito, esses debates promovidos pelas mídias são essenciais para que as pessoas possam ouvir dos candidatos quais são as propostas colocadas e, evidentemente, fazerem opções. Mesmo que não sejam opções racionais, pelo menos aí o grau de emotividade é bem menor. Atenção, eleitor! Ainda dá tempo de se informar e procurar conhecer melhor os candidatos. É importante não só lembrar do dia das eleições, como também saber e avaliar em quem você votou há 4 anos. Só assim você poderá cobrá-los e responder nas urnas. Perfeito o recado do Renato Dias. Bom, eu lembro que a propaganda eleitoral começa dia 21, terça-feira que vem, no rádio e na televisão. Mas aqui na tela da Band você também acompanha os debates entre os candidatos das principais cidades da região. O próximo já está marcado, hein? É entre os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba, sábado, dia 18, às 10h10 da noite. E o Bande Cidade confere agora a agenda dos candidatos à prefeitura de Taubaté para amanhã. O candidato Isaac do Carmo, do PT, fará corpo a corpo no bairro São Gonçalo durante todo o dia. À noite participa de um comício no mesmo bairro. Mário Ortiz, do PSD, destinou amanhã para um corpo a corpo no centro da cidade. À tarde estará com moradores da região norte. Ortiz Júnior, do PSDB, fará panfletagem pela manhã na estiva e no centro. À tarde grava programa político e à noite participa de reunião comunitária. As assessorias dos candidatos Afonso Lobato, do PV, e Gênes de Andrade, do PSOL, não informaram a agenda. No próximo bloco, o IDEB divulga os dados das melhores escolas do ensino fundamental do país. Três instituições de São José dos Campos estão entre as dez melhores do estado. A reportagem completa já já. Agora, às 7h10. Tchau, tchau.